Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ataque no fio! Ponto de assado! Acabeçada! Luz! Luz! Ataque no fio! 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 Descista logo e morra! Testemunha a velocidade do Unicórbio! Calope! Do Unicórbio! Viu isso? Tornado o Violento! Cabeçada do Unicórbio! Tornado o Violento! Tornado o Violento! Descista logo e morra! Eleve-se agora! Corpo de Fila! Tornado violento! Desista logo e morra! Tornado violento! Tornado violento! Tornado violento! Round 2! Mutem! O que ele vai? Ataque o vento na mão! Ataque o vento na mão! Desperdida com o vento! Desista logo e morra! Tornado violento! Ataque o vento! Desista logo e morra! Eleve-se agora! Corpo de Fila! Tornado violento! Tornado violento! Ataque o vento! Ataque o vento! Tornado violento! Tornado violento! Acabou! Tornado violento! Ataque o vento! Tornado violento! Tornado violento! Último round. Lutem! Atacke, vampiro! Atacke! 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 Testemunha a velocidade do Unicorpus! Desista logo e morra! Testemunha a velocidade do Unicorpus! Desista logo e morra! Galove! Tune no fórum. Tune no fórum. Testemunha a velocidade do único Testemunha a velocidade do único Desista logo e morra Eleve-se agora, corpo de Steelers! Tornado violento! Vamos aí! Vencedor! Sua fraqueza é impediante!